Nada de lá de um, que win back, se a dança agora é chucu, é chucu, 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 lá dentro Agora são as meninas, abrem a roda, baixem um pouco a saia, pra mostrar o dental Se não tiver dental, basta ser suculenta, vamos Chucu, 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 lá dentro Vamos lá, chucu, 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 la dentro Aprovides além, chucu, 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 chucu Vocês gostam assim, não é? Adoro os rapazes, sem mais demora, baixem as calças e gostem as bolsas A dentro A dentro A dentro